Olá pessoal, aqui é o Cacau. A minha sugestão hoje é a criação de uma feira de arte e artesanato em Itabirito. O local? Praça Primeiro de Maio. Isso mesmo. As feiras de arte e artesanato no Brasil hoje em dia é uma realidade. Existem em todo local, cidades pequenas, médias, grandes. Eu morei em Goiânia duas vezes e eu vou usar a Goiânia como referência. Lá existem várias feiras, mas três eu vou citar para vocês. Uma acontece no sábado à tarde, que é a Feira do Sol, no setor oeste. Uma praça lá que eu não me lembro o nome agora. No sábado também, à noite, tem a Feira da Lua. Essa é na Praça da Tamandaré. Uma grande feira à noite também, tradicional. E a maior de todas é a Feira Ripe, que acontece na rodoviária de Goiânia, na frente da rodoviária de Goiânia. A rodoviária de Goiânia hoje é um verdadeiro choque. E tem uma área enorme na frente da rodoviária, onde é feita essa feira. Ali eu já vi ônibus até da Bolívia. É uma coisa monstruosa. Começam a chegar gente no sábado à noite. E a feira é toda setorizada. Tem o setor de calçado, vestuário, de arte e artes visuais. Ali você tem escultores, pintura em tela, gesso, madeira, porcelana. É bem organizada essa feira. E eu sugiro para a Itamirita uma feira desses modos. Ela é separada por setores, de preferência com os guardações. É como se você vende um drone. Cores diferentes, que seriam setores de alimentos, com doces, com potas. O outro de artesanato e tal. Uma feira bem organizada ali na Praça do Melimai. Eu sugiro fechar a rua da área Couto, que é ali na frente do supermercado de Aquiri. E aquela travessinha em frente à Caixa Polônica. Quem precisar fazer os acessos, tem que ir na Praça da Bandeira e ir pela rua Emílio Quintes. Aí o pessoal me fala, Cacau, e estacionamento? Poderia se... A prefeitura poderia disponibilizar o estacionamento para os funcionários ali na frente. Lá em cima. Colocar banheiros químicos ali na frente da prefeitura. Colocar bastante segurança, porque é uma feira popular. Ali deverá ter uma praça de alimentação, onde deverá ter, por exemplo, a apresentação de uma corporação musical, uma capoeira, um pagodinho, pela Praça de Alimentação. Eu acho que tem tudo para pegar uma feira dessa. Ela poderá funcionar na primeira ou segunda semana de cada vez. E ela poderá vir até fazer parte do calendário cultural da cidade. Não é verdade? Colocar uma rádio-feira para anunciar ofertas e tal. E, enfim, fazer a feira valer mesmo. Pegar mesmo, né? Essa é a minha sugestão de hoje. Se você gostou, deixe seu like, comente, compartilhe, para que chegue ao conhecimento de mais pessoas. E chegue também ao conhecimento do próximo gestor. E quem sabe essa sugestão não vira um projeto. Não é verdade? Um grande abraço a todos! E aí E aí E aí